Apocalipse capítulo 19 a queda de Babilônia alegria e triunfo nos céus e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de um grande multidão que dizia aleluia salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus porque verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram aleluia e a fumaça dela sobe para todos sempre e os 24 anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono dizendo amém aleluia e saiu uma voz do trono que dizia louvai o nosso Deus vós todos os seus servos e vós que o temeis tanto pequenos como grandes e ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz a voz de grandes trovões que dizia aleluia pois já o Senhor Deus todo poderoso reina regozijemos e alegremos e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou e foi lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são a justiça dos santos e disse-me escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e disse-me estas são as verdadeiras palavras de Deus e eu lancei-me a seus pés para o adorar mas ele disse-me olha não faças tal sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de jesus adora a deus porque o testemunho de jesus é o espírito de profecia vitórias de cristo sobre a besta e sobre o falso profeta e vi o céu aberto e eis um cavalo branco o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de deus e seguiram os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro e da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do deus todo poderoso e na veste e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores aleluia louvado seja o nome do senhor glória a deus ó senhor tu és maravilhoso e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu vinde e a juntaivos a ceia do grande deus para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne e a carne e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes e via besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer em guerra aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre e os demais foram mortos com a espada que saia da boca do que estava assentado sobre o cavalo e todas as aves se fartavam das suas carnes Apocalipse capítulo 20 Satanás é amarrado por mil anos os fiéis reinam com Cristo e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele para que mais não engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos Satanás é solto e depois vencido para sempre e acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é como areia do mar para as juntar em batalha e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada mas desceu fogo do céu e os devorou e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre o juízo final e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e deu mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo aí está mais uma leitura de Apocalipse terminei de ler agora o capítulo 19 onde está escrito que o diabo quando no final de todas as coisas após o julgamento o juízo final ele será lançado no lago de fogo no inferno que arderá e queimará eternamente e com ele será lançado aqueles que não foram encontrados seus livros os seus nomes escritos no livro da vida conforme está no versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse Deus te abençoe que você seja uma pessoa que o seu nome esteja escrito no livro da vida que o seu nome já esteja escrito por Deus neste livro porque no dia do julgamento, do juízo final muitos, milhares de nomes não serão encontrados neste livro que Deus tenha misericórdia de mim, de você que venhamos ter temor a esta palavra Deus te abençoe e a sua família também seja abençoada em nome de Deus